Gente... Começando... Marble Zone... Arco 12... Marble Zone... Vou pegar uma corrida... Agora pular ele! Não, 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 não... Ah! Eu adoro Pegar boi Bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tengo o corte Uma história Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamo ver Eu não sei podemos ver O que acontece bichinho? Fudeu mata na sobra Vamos lá, continuando Pentei a bola Cofes A bola Eu vou atirar A bola Neste Aqui Tem uma Olha aqui Tem bicho de novo Ai, eu tenho uma cagada aí, sem camada Olha só, puxos de grande Só graças a Deus que eu te ouvir Seja obrigado por assistir Só graças a Deus Seja obrigado por assistir Seja obrigado por assistir